O anúncio feito nas redes sociais tinha um preço de aluguel atrativo. A família interessada entrou em contato logo que viu e a negociação foi toda pelas redes sociais. O casal e os três filhos só não esperavam que estavam conversando com um criminoso. O golpista foi até a imobiliária, fez o cadastro, pegou as chaves e veio até aqui. Ele aproveitou o tempo para fazer uma cópia e também tirar fotos do imóvel e postar nas redes sociais como se fosse o proprietário. Depois que conseguiu alugar, ainda deixou as chaves na entrada da residência para não ter contato nenhum com a vítima. Os verdadeiros proprietários só descobriram que uma família se mudou para o imóvel na zona norte de Londrina após serem avisados pelo vizinho. Quando chegaram, levaram um susto ao encontrar os cômodos ocupados e os novos moradores já bem à vontade. A casa que está para alugar, o pessoal entra para trocar por drogas. Então eles entram e levam toda a fiação do imóvel que está para alugar. Então eu já entrei em contato com a polícia antes de vir para cá, na madrugada. E falei, eu acredito que tem pessoas lá dentro que estão roubando o fio. Aí eu vim com a escolta da polícia e aí chegamos aqui, aí a pessoa foi abordada e eles disseram que não, nós alugamos o imóvel. Falei, mas como vocês alugaram o imóvel de quem? É do proprietário. Não, mas o proprietário sou eu. Então assim, foi uma surpresa grande para a gente e eles também ficaram meio que sem chão. Os inquilinos chegaram a pagar 800 reais para o golpista, que não estaria agindo sozinho. Por pouco não perderam mais dinheiro. E perderam esses 800 reais e se eu não chego a tempo, eles pagariam mais 1.600 hoje ou amanhã. Recentemente, um casal passou pela mesma situação e ficou com um prejuízo de 1.300 reais. Eles também viram um anúncio no Facebook e alugaram achando que faziam um bom negócio. Por que as pessoas fazem isso com o próximo? Usam da boa vontade das pessoas e agem de má fé em cima do sonho das pessoas. O criminoso da vez ainda não foi encontrado. E estaria aplicando mais golpes na cidade. Por isso, fica o alerta. Serve de um alerta para as pessoas, quando for fazer a alocação de um imóvel, para que confira certinho, combine com o proprietário ou com a imobiliária, de fazer o pagamento só na assinatura do contrato. Porque fora disso daí, corre-se o risco muito grande de cair num golpe. O alerta que o verdadeiro dono da casa fez é extremamente importante. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai alugar uma casa, preste muita atenção. Veja a questão do preço, se é condizente com a estrutura da casa. Tente ver pessoalmente a pessoa que está alocando. Assina o contrato antes de transferir qualquer dinheiro, ainda mais hoje em dia com PIX, que o dinheiro vai...